Celebrar. E o convite é esse, é o som da música. Todos nós somos diferentes, únicos. Não existe ninguém igual. E só por isso temos um valor imenso. Cada um tem o seu ritmo. E o ritmo diferente vão se unindo e formando uma só dança nessa roda maravilhosa. A música surge, vamos ouvindo a música com todo o corpo e daí celebramos a nossa vida. A música surge, vamos ouvindo. A música surge, vamos ouvindo. Música Música